Olá! Pronta para o nosso giro de sucesso da campanha 18? Você já deve ter visto no Encontro Digital que ela está cheia de lançamentos para você lucrar muito. Mas o que você ainda não viu são as oportunidades de ganhar ainda mais com as vendas dessas inovações. Através dos incentivos, tem cada prêmio e vantagem de cair o queixo. Vem comigo que eu te conto tudo! Pra começar, você acha que a Avon é o lugar certo para quem quer empreender e alcançar o sucesso com a beleza? Acha? Então por que não trazer mais pessoas para construir esse negócio vitorioso com a gente? Assim, você apoia quem quer começar a empreender e ainda ganha muitos prêmios com a Aliança Avon. Ao indicar alguém, você vira automaticamente a madrinha dele e passa a pontuar no Meu Mundo Avon a cada conquista que ele tiver no negócio. Se a pessoa enviar e pagar o primeiro pedido, você já conquista mil pontos. Se enviar e pagar os três primeiros pedidos, conquista mais mil pontos. E se ela for fiel até a sexta campanha, você soma mais três mil pontos. E tem mais! Se por acaso você tiver indicado alguém utilizando o link personalizado para o cadastro online e ele manter a fidelidade pelos seis primeiros pedidos consecutivos, você ganha mais mil pontos extras. A pessoa indicada também vai ter vantagens. Da segunda à sexta campanha, ao atingir o objetivo de vendas fixo no valor de R$ 200, conquista o produto da capa da revista de beleza Avon. Se enviar e pagar os três primeiros pedidos consecutivos, conquista mil pontos no Meu Mundo Avon. E se enviar e pagar os seis primeiros pedidos consecutivos, conquista o certificado, a caneta empreendedor Avon e mais quatro mil pontos no Meu Mundo Avon. Com os cinco mil pontos conquistados, ela já pode resgatar este secador portátil para ser seu fiel companheiro durante viagens, passeios e o dia de trabalho. Como madrinha, sabe qual é uma dica legal para dar para a nova revendedora para garantir que ela se mantenha firme até a sexta campanha? O Avon Desenvolve. Lá, ela encontrará treinamentos e informações que vão ajudá-la a vender, a lucrar com pronta entrega, a gerir seu caixa. Você também pode aumentar seu conhecimento e seu negócio com os materiais e vídeos disponíveis nesta plataforma. Utilize essa vantagem que a Avon te oferece de graça. Ela fica na sua área exclusiva do site Avon Comigo. Continuando nosso giro pelas suas oportunidades na campanha 18. Tem reconhecimento pela sua fidelidade. Se tiver enviado pedido nas campanhas 16, 17 e enviar pedido nesta campanha, você conquista mil pontos e pode resgatar essa caneca colecionável com estampas exclusivas Avon by Oxford. Você não precisa atingir seu objetivo de vendas para pontuar. É enviou, conquistou. A coleção está incrível. Se você não conseguiu participar deste reconhecimento ou já está louca por outro prêmio, dá uma olhada nessa premiação especial que a Avon preparou. Se inscreva no canal. E para conquistar é muito fácil. Atinja seu objetivo de vendas desta campanha até a campanha 3 e conquiste 11 mil pontos. Você pode resgatar essa mala de mão ou outros prêmios do Meu Mundo Avon. Agora, me diz uma coisa. Você conhece as 7 maravilhas do mundo moderno? Elas foram eleitas em uma votação mundial que se tornou a maior de toda a história. Porque reuniu pessoas de várias culturas e costumes para votar no que havia de mais belo no nosso mundo. Inspirado nessa história de conexão em torno da beleza, o Meu Mundo Avon criou as Minhas Maravilhas Avon. Um incentivo para te ajudar a manter suas vendas em alta com os melhores produtos da Avon nas próximas 5 campanhas. A cada campanha, um novo destino. Um país de uma das maravilhas servirá como inspiração para trazer prêmios imperdíveis para você resgatar. Para começar a sua coleção de maravilhas Avon, na campanha 18, vamos viajar para Jordânia, com dois prêmios que trazem toda a beleza deste lugar. Com 1.200 pontos no Meu Mundo Avon, você poderá resgatar dois bols de vidro. Com 2.400 pontos, resgata um prato de cerâmica estampado. E para conquistar pontos, você já sabe. Atinge seu objetivo de vendas na campanha e todos os produtos do seu pedido valem pontos. Cada R$ 1,00 em pedido, você garante um ponto no Meu Mundo Avon. Isso que é vantagem, né? E para você pontuar ainda mais e não perder estes prêmios, tem os produtos maravilhas da campanha 18, que valem mais pontos ilimitados. Na compra de um produto Power State, a linha que está na capa da Revista de Beleza, você já conquista 300 pontos no Meu Mundo Avon. Se comprar 4 produtos, leva 1.200 pontos e poderá resgatar dois bols de vidro. O lançamento de fragrância Incandescence Enjoy vale 500 pontos cada uma. Assim como cada Absolute by Exclusive. Está demais esse incentivo, né? E tem mais! Quem é estrela ainda tem direito à pontuação fixa nestes produtos maravilhas se atingirem o objetivo de vendas. É por estas e outras que entrar para o clube pode fazer toda a diferença para o seu negócio. O Clube das Estrelas tem muitos benefícios que te ajudam a aumentar seus ganhos e lucros. Maior prazo para pagamento, possibilidade de fazer mais de um pedido por campanha, sem precisar esperar até o dia do faturamento, sem custo adicional, amostras grátis para gerar mais experimentação e, consequentemente, mais vendas, e as vantagens em pontos. Melhores ainda! Pontos exclusivos no Meu Mundo Avon. As estrelas Safira, Diamante e Superestrela, por exemplo, podem multiplicar cada real gasto por até 10 vezes em pontos. E ainda tem bônus extra de até 15% em pontos, de acordo com o seu nível se atingir o objetivo de vendas. E todas as estrelas ainda contam com vantagens que trazem segurança e tranquilidade para toda a família, como assistência médica e odontológica e descontos educacionais para mais de uma pessoa. Já ficou com vontade de entrar para o clube? Então fique de olho na regra de classificação. Se atingir R$ 350,00 em pedido por 10 campanhas consecutivas, você já se torna uma estrela VIP. Conforme aumentar o valor do seu pedido, você sobe para níveis maiores no clube e conta com mais benefícios. A classificação é semestral. Assim, você tem tempo para usufruir de seus benefícios e acumular um valor de pedidos que te faça alcançar um nível superior. Mas você tem passe livre, então se atingir o valor mínimo de vendas do próximo nível antes das 10 campanhas, já pode alcançá-lo. Se quiser saber mais sobre as vantagens e classificação do Clube das Estrelas, entre no seu espaço exclusivo do site Avon Comigo. E lembre-se, a cada nova classificação você poderá conferir no site. Antes de encerrar esse giro, eu quero dar uma dica para você gerir de forma fácil e digital o seu negócio. Você sabia que agora você pode acompanhar todo o desenvolvimento e ganhos da sua loja Avon Connect no seu app Min Avon? É isso mesmo! Agora você tem um novo painel no seu aplicativo dedicado às suas vendas virtuais. Para você saber certinho quanto recebeu no período, quantas visitas teve na sua loja, quantos clientes compraram, quantos pedidos foram feitos. Você pode filtrar todos os resultados por período. E se quiser, até resgatar seu lucro ou compartilhar sua loja virtual com apenas um clique neste espaço. E se você ainda não tem um Avon Conecta, pare de perder tempo e dinheiro e crie agora um para você no app, na aba Criar Minha Loja Virtual. Divulgue seu negócio e produtos também na internet. E aí, gostou dos incentivos? Então agora é só partir para as vendas e dar um show! Beijo! Beijo!